Quem ao meu lado esses passos caminhou este beijo em meu rosto? Quem beijou a mão que afaga minha mão, este sorriso que não vejo de onde vem? Quem foi que me voltou? Quem vem de outro tempo bem longe que esqueci a ternura que nunca mereci. Quem foste tu, presença e pranto, eu nunca fui amada tanto. Estás aqui, momento antigo, estás comigo. Amor amigo, se não te importa ser lembrado. Se não te importa ser amado, amor amigo, fica ao meu lado sempre. A mão que afaga minha mão. Este sorriso que não vejo de onde vem? Quem foi que me voltou? Bem, de outro tempo bem longe que esqueci a ternura que nunca mereci. Quem foste tu, presença e pranto, eu nunca fui amada tanto. Estás aqui, momento antigo, estás comigo. Estás aqui, momento antigo, estás comigo. Amor amigo, se não te importa ser amado. Amor amigo, se não te importa ser amado. Amor amigo, se não te importa ser amado. Amor amigo, fica ao meu lado sempre. Amor amigo, fica ao meu lado sempre.